Oi demais gente, estamos aqui no Minecraft porque vamos trollar o Naruto e a Hinata virando a sombra deles, tá bom? É o seguinte, antes desse vídeo começar eu quero pedir pra vocês deixarem muito like, se inscrever no canal, ativar o seu like que isso é muito importante Mandando o canal pra um amigo galera, vocês vão ajudar o Jojo a chegar a meta de 400 mil inscritos Então, manda o canal pra um amigo que isso vai me ajudar demais, fechou? Então vamos lá galera, se eu não me engano a Hinata está aqui no lugar do clã dela E provavelmente o Naruto esteja junto com ela também, fechou? Mas é o seguinte, quero pedir a ajuda de vocês aqui pra comentarem aí embaixo o hashtag Naruto e Hinata Porque assim, eu gosto muito do Naruto e da Hinata, entendeu? Então é o chip dos dois que eu gosto, então comenta aí embaixo, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olá ninjas, tudo bom? Então, eu sou dos correios, deixa eu passar aqui, cadê o outro? Eu sou dos correios e eu vim entregar... O que que eu vim entregar aí? Ah, tá E eu vim entregar isso daqui pro Naruto, isso aqui foi por conta que mandaram lá do escritório Agora eu tô indo embora, tchau! Ei, peraí, 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 peraí Aqui é você Oi Eu sou o Johnny É, porque você tá usando minha roupa, hein? É Porque eu sou o Hokage Mas essa roupa, eu que fiz, eu sou o estilista dessa roupa Mas eu estou usando, isso não seria um orgulho pra você? É, mas eu uso também, tá? Agora tchau! Mas ele já vai embora? Tá gente, já entrei em contato com a sombra deles, agora é só fazer o segredo, que é sumir Agora é só ficar bisbilhotando ele e estamos tapinhando eles assim bem de leves pra eles ficarem bravos um com o outro, tá bom? Vamos lá Ei, ei! Renata, que isso? Oxi, o que foi? Ai, que isso? Renata! O que é? Por que você tá me batendo? Fiz nada, para, que isso? É você Não, para de me bater Você quer levar um tapa? Não, eu nem falei da sua comida hoje, que isso? Meu Deus Renata, para usar seus jutsus Eu não tô usando nada Você está usando sim Byakuga Ai meu Deus, o Byakuga da Renata eu esqueci Cadê? Cadê? Renata É você Para Jutsu Você e seus corpos Ah, você para de dar trabalho pra mim, meu Deus Ei, calma aí, garoto Para de me bater Eu não fiz nada pra você Eu preciso acertar ela Acertar o Naruto, agora acertar ela Ai, 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 não Para, sai daqui Renata, nem falei mal da sua comida hoje, Renata Então minha comida é ruim Não, imagina É isso que você está me dizendo Minha comida é ruim pra você Mas eu quero que você pare de me bater Para de me bater Ai, ai, ai Mas você pode me bater em mim Eu não estou batendo você Você está fazendo Eita, eita Para de bater em mim Ó A gente, acabou tudo entre a gente Eu vou embora Não, o que acabou aqui? Volta aqui Não sou eu Não sou eu Volta aqui Renata Eita, eita Renata, Renata, não Volta aqui Renata Ela sai da minha costa Eu não vou levar você pra comprar roupa Não quero mesmo Ah Não quer? Você ainda viu me bater? Eu derrubo você, mulher Tá doido, né? Não, não quero saber Vou embora Ah, bem que eu podia levar ela pra comprar uns 2 mil reais de roupa, né? Mas eu quero Oh, oh Roupa Tá, deixa eu botar Renata Que isso? O que você fez aqui, Naruto? O que você fez isso? Eita Que isso? Renata Sai, sai, Renata Você quer, tá querendo me matar O que você tá fazendo? Renata, eu não tô fazendo nada Você tá querendo me matar, Renata Eles estão... Vou contar pro... Vou... Eita Filipe, ela vai contar pra quem? Vou acertar ela daqui, ó Ai, eu não consegui Ai, você veio Renata Volta aqui Ai Você me acertou Ai, ai Renata, você me bateu de costas Eu sei que o Biakuga consegue me acertar de costas, Renata Renata Que isso? Para de colocar isso Não, Renata, você vai destruir a minha Não, foi você Você vai reconstruir tudo Eu não quero nem saber Você vai reconstruir tudo Eu não tenho nada a ver com isso Eu já falei que tudo A gente acabou Da hora de se transformar E perguntar o que tá acontecendo Vai, pegue Tinho, três Tá Olha lá do correio 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 Vou entregar tudo Você, garoto Oi, garoto Ei, Johnny Oi, que foi? Oi, Naruto Oi, Renata O que que tá acontecendo? Você sabe o que que tá acontecendo? A gente tá tomando tapos assim Ixi, eu não tô na a ver com esse problema não Se você tá coisando, vai na polícia O Naruto Hokage aí, filho Eu não tô na a ver com isso Ele tá me protegendo, né? Mas parece que ele que tá me batendo Eu não tô na a ver com isso não, filho, gente Eu acho que eu vou embora com ele agora Não quero mais ficar com ele Não, não, não Eu não vou ficar com isso não, minha filha Vai cá Eu vou embora com ele Não, 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 não Como é que é? Culpa ele Onde você vai? Vou pra casa Vou com ele O ele quem? Você tá falando sozinha agora? Ué? Cadê ele? Ele tava aqui Ele já foi embora, eu acho Ai, Renata Para de me bater Eu sei Renata, para de bater Só tem você aqui, Renata Como que você vai falar de outra pessoa? Tamo lá Como? Renata Eu vou pra lá Eu não quero mais Você tá me machucando Eita, gente Será que o alassamento deles vai acabar? Meu Deus do céu Eu vou acabar Eu vou embora dessa vila Eu não quero mais ficar com você, tá? Você não quer? Não quero Então vai, tchau Tá bom, tchau Ele desistiu dela Fica dando trabalho Não vai nem comida direito Não sei o que Sai embora Nossa Ela tá voltando Ela ouviu Ela ouviu, gente Ela vai acabar com a raça dele Deixa eu ir lá no meu escritório Calma Mano, eu não consegui acertar aqui Ó, eu sou muito ruim de flash Tá Você falou o que da minha comida? Eita Eu não falei nada Não Você falou o que da minha comida? Não Não Você acha que tem? Não Podemos falar da minha comida? Não, Renata, pelo amor de Deus Eu vou empurrar tudo na sua garganta Soca! Meu Deus Renata, só entra de mim, Renata Vem aqui Não, o que tá acontecendo aqui? Ah, vem! Renata, Renata Vamos conversar, Renata Você tá brincando, né? Vamos conversar Vamos conversar Cadê ele? Renata, não! Por aqui, sem agressividade Renata, só Renata Renata, nós somos casados, Renata 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 Você, você, você A gente é casado, Renata Porque você tem que ser Ai! Você vem E ainda Ai, meu Deus Você para Você já me bateu bastante Eu não aguento mais essa vida Isso é muito difícil Sabe que eu sou o Hokka Eu não posso relar em você Você sabe, né? Você É, é O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, Renata? Por que destruir a vila? Eu sei que você tá brava Mas não é pra destruir a vila O que é isso? Renata Chega, chega Renata Chega Pra que destruir tudo? Meu Deus Meu Deus, como é que ele pode fazer isso? Renata Como você pode Eu não sei o que que tá certo Que terra nessa situação aqui, gente Meu Deus do céu Ah não, cansei, Renata Eu cansei Mas, para pra pensar, Renata Você tá falando tanto Que não foi você E isso não foi eu Quem pode ser Que você tá falando assim Se eu pegar com o canto de alguém Eu não sei A única pessoa que eu vi Foi aquele A única pessoa que eu vi Foi o carteiro Mas o carteiro sumiu, não foi? Eu tô sentindo a presença Ai meu Deus Será que já tá acabando o efeito do meu negócio? Cadê? Cadê? Eu quero saber quem foi Se não foi você Mas se foi você também Eu tô sentindo a presença Eu vou procurar Se for você Eu vou queimar as fonte A hora que eles continuei procurando Se for um dos seus clones Que meus clones? Você acha que eu vou ficar me dando tapa, é? Se fosse assim É possível Você acha que eu só tô tão tonto assim? Não responda Muito Meu Deus Rinata Para de destruir o morro Eu não tô destruindo nada Rinata, sai daí de cima da casa, Rinata Olha a destruição que você fez aqui, Rinata Eu tô atrás de você Peraí, se você tá aqui O que é aquilo? É... Oxi Pera Você tá vendo o que eu tô vendo? Não É, o fogo tá me entregando Apaga, 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 apaga Tem alguém ali Tem alguém ali Alguém tava pegando fogo Alguém tava pegando fogo Vê se tem alguém lá Eu vou subir Apagou fogo Eu preciso subir lá A gente vai ver se tinha alguém lá em cima mesmo Vou soltar aqui Rinata Não tem ninguém Que isso aqui? Agora eu sei que foi você Não é possível Não tinha ninguém aqui Ô Naruto Ah Ai, eu vou correr Cadê? O que que tá acontecendo? Ai Tô pegando fogo Olha o que você fez aqui, ó Eu tava lá em cima Como que eu vou subir isso aqui Sabe por que eu acho que é você? Ah Você tem clones Eu tenho clones Sim Com algum problema? Vai querer julgar eu? Não, você tá completamente sério Então tá Tá Mas, Rinata Do mesmo jeito O que que acha essa pessoa aí? Que aquilo Que Não, Renata Agora, pelo amor de Deus Você viu que não fui eu Agora você viu que não fui eu Eu tenho certeza que tem alguém aqui Agora você viu que não fui eu Ah Para Que maravilha Ela me bateu Ela me bateu, gente Ferrou Cadê a gente? Rinata, usa o Beacugã No poder máximo aí Que a gente vai descobrir Que tem alguém aqui Fica, oê Carteiro, carteiro Lá, 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 lá Babababara Cadê ele? Carteiro Ai, ai Vou voltar Ih, meu Deus O que que aconteceu aqui? O Hokage vai ficar tão bravo Carteiro Ah, Hokage O que que aconteceu aqui? Tá tendo batalha? É Peraí Carteiro Oi Como é que tu veio de lá? É porque eu vim pulando Mas você veio pulando por cima das casas que a gente estava? Não, eu vim pro lado da escola Eu entreguei na escola Eu tinha outro encomendo aqui no Hokage Pulei aqui no muro e tá tudo destruído Que estranho O que que tá acontecendo na batalha? Por favor, me explica Que se for eu, eu tenho que sair da vila Não sei, tem alguém aqui na vila Alguém invadiu a vila Meu Deus Se invadiu alguém na vila Eu preciso avisar minha família A pessoa sai daqui Vai destruir tudo Ué Ei, antes de você ir embora Volte aqui O que foi? Eu preciso avisar minha família Vocês querem que minha família morra? Que tipo de pessoas são vocês? Não O que foi? Não queremos O problema é que você está aparecendo em todo lugar que acontece isso É mesmo? Sim Ah, que isso? Adeus, idiotas! Trolei vocês! Pode ir! Tenta me pegar aí, beijo Tenta me pegar aí, trollados Adeus Pega ele Não vai conseguir Eu sou mais rápido do que vocês, ninjas Adeus